Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Jogando com os deckzinhos da coleção Elos Inquebráveis, só em Lua 10, atualizações e tudo mais E hoje eu tô aqui do meu lado, gravando comigo, mais uma vez, o Sr. Gabriel Modesto Pô, fiz mó festa, véi, vai, faz a boa aí Caramba, mas tá difícil, hein Olha só, hoje nós vamos gravar o deck no qual ele intitulou de Sopa de Cogumelos Pra quem jogou contra o Modesto, ele fez top 52 lá, quase fez top 32, né, fez top 33 É sempre o top mais um, né, o top que você quiser, o Modesto faz ele mais um Então é o limite, é top 2 no caso, porque, né, vai sempre somar um ali Então, ele tá aí, vai o Plume, Virizion, Buzzhole e Feromosa Jovem, o que isso aqui faz? Isso ganha do quê? Não precisa falar, igual você já falou em OV, a gente sabe que perde Blissey Mas ganha do quê? Tudo É tudo não, perde... é muito difícil a match contra o Zoroark, só A match contra o Zoroark é difícil, e o que você faz contra o Zoroark? O que você tenta? Ah, você tenta bater de Buzzhole, Virizion e outro Buzzhole, você tenta fazer ele puxar 8 prêmios Entendi E o Vioplan fica inútil Ok Aí você joga só de green, né, no caso Entendi E vamos lá, explica mais ou menos pra mim o que esse deck faz Vioplume, contra básicos, né Ok, o cara joga de básico, você faz o Vioplume e pede pro cara assinar a filipeta True É mais longe do que isso, ou é só isso, ponto final? Não, é específico, tipo, contra Malamar e o Ising também Você tem que ativar só o Vioplume, mas aí você joga com ele, atacando, no caso Ah, é, o seu bicho ataca Eu lembro disso Triste, inclusive Lembro dos testes pré-regional, eu perdendo com o Ising pra isso aqui, muito triste Não faz sentido, mas tudo bem Ah, eu não peguei o Ising Day 1 e Day 2 nenhum Sabe quem não pegou o Ising Day 1 e Day 2 também? Pablo Mesa É, eu também não, mano, eu queria Ah, e aí temos aqui, Vioplume contra básico, fechou Buzz, rolo e feromosa, o que isso aqui quer fazer na sua vida? O que você vai fazer com isso? Ah, mano, ele é forte, ele ganha de Quagzine na Canadá sozinho Ok, justo Ele bate o 30x30, que já vai a Marciano 30x30 é roubado, você pode ficar de Vioplume e depois vem 30x30 O GX dele puxa um prêmio a mais e pode vir do nada também, eu acho forte Não, acho forte, não tô contestando Tem um Beast Ring só, porque tipo, o deck não foi focado Eu tipo, cheguei, aí eu vi a lista do pequeno Ito, Shintaro Ito, né? De Vioplume, ataque, aí depois eu vi a do outro campeão japonês que foi só de BuzzRole Aí eu tentei juntar, só que tipo, tava mal misturadão Aí a gente foi afinando, 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 afinando Aí eu cheguei nisso, achei da hora pra ir no regional, podia ser de surpresa algumas pessoas Tanto é que alguns recolheram o deck, né? Porque não tinha muito o que fazer O Day 1 foi top, mano, eu passei décimo, mano, top, pô Sim A galera pegava e recolhia, então, paciência, né? É, paciência, mano, não tem muito o que fazer E... Mano, é dez energias, cara Vai o plume, o cara olha e vai o plume Mas por que que tem esse tanto de energia, né? Então ainda bate, ainda funciona Ah, ele bate, em algumas metas tem que bater também Virizion Compra a carta Virizion é God, mano Qualquer ataque dele é God É sério, velho É o GX, né? O GX também é God Vou ver da brisa Mas o que que você quer fazer com isso aqui? É o GX mesmo, né? É, tipo, se você estartou de buzzhole, aí você precisa só manter o plume em campo Pro cara não ganhar um jogo com um deck só de básico, você dá o GX Sobe ele, o buzzhole, tudo deixa salvar o plume A ideia inicial é essa Mas ele também acabou sendo útil pra outras coisas Comprar carta, compra dupla Comprar carta e bater também Encontrar, tipo, o Quagsire na Ganadel Ele também regaça o jogo sozinho É verdade, né? Ele bate, no caso, 260, né? Na fraqueza Sim, tipo, 130 mata o Naganadel também Ele mata qualquer bicho Ok, Justin, ninguém nem sabe da existência disso aqui, né? Só você que teteou isso aqui O povo nem leu o Virizion GX Prazer aí, galera Virizion GX Que a galera não sabe o que isso faz Tem certeza absoluta Salve aí pro Lucas Lucas Matheus, né, mano? Que eu fui... Lucas Matheus que te seguiu Foi com a mesma lista e também topou E ele ficou na minha frente, né? Humilde É verdade Ele tá lá, né? No top 32 Ele tá lá, 20 e tanto, né? 20 e pouquinho Top Bom, então é isso Pokébolas pra buscar os bichos, tal No mais no controle Roteirizado Aqui o Zina Pra parar o GX Isso aqui é a carta anti-Weezing Poção de última hora Essa é a carta do deck É, e Malamar também ajuda muito Só que, tipo, nossa Teve vários que eu falei contra a Malamar Que eu fiquei bem puto E eu podia ter ido melhor Mas não comprei bem Então não posso fazer nada Entendi Mas a poção de última hora é o show, né? Por exemplo, o Weezing Olha pra isso aqui e fala Ah... Bate 40 Aí você bate 60 Ele bate 40 Aí você bate 60 Ele bate 40 Aí fecha 120 Ele não consegue aumentar Aí você vem e opa Cura em 120 Dando o Pokémon que tiver 30 ou menos De vida restante Aí você cura tudo E o Weezing morre E acabou o jogo É, e você dá o Blower No Spell Tag, né? Também Porque o deck tinha dois Blower Tava muito bem Pro torneio também Uhum É... Que é isso, né? Que tem que explicar Até Eu trocaria, tipo, uma carta O deck era o Power Plant Eu colocaria um... Quer trocar agora? Vamos jogar com a mudança já, ué Formato novo já Bora pros camp Ah... Coloca o terceiro... A poçãozinha A poção... O Yakult? Yakult, é Põe o terceiro Yakult No lugar de um Power Plant Tira uma usina Sim Só isso? Só Então tá mudado, ué Então bora Partiu? Bora, bora, bora Então bora O senhor Modesta aqui e eu Que somos aí, né Da galera da Playground Só avisar pra vocês Que toda a linha de lançamento Dos produtos de Pokémon do CG Já estão disponíveis Lá no site da Playground O link tá na descrição E se você utilizar o cupom TioSan Você ganha 5% de desconto Todas as latas Essa lata Pikachu, Zecron Celebi, Venossaur A Pokébola Luxury, tá Quando eu tô gravando Esse vídeo aqui Tinha duas em estoque Então dá pra aproveitar Porque essas Pokébolas São bem raras E as latas são muito massas Porque dão um código Foda no online Elas ganham Tipo Energias Foil Vem duas cópias De cada um do GX É algo que compensa Entendeu? Dentro do online Ficaria muito caro Pra você montar o deck Que já vem prontinho Na lata Fora a carta que As três cartas Tecnicamente são boas, né Eu diria que o Celebi Venossaur É o terceiro Hoje em dia Porque o deck Tá meio em desuso Mas se tirar Rexard O deck tá top No meta, né Se for pra contar Com o emparelhamento De não ver Não ver fogo, né Não ver fogo Porque agora A gente ganhou O Blascephalon de novo, né Blascephalon GX Mano E Blascephalon É muito good match Contra esse deck Nossa É Ó Ganhamos na moeda Aqui que a gente É bom nisso É Eu joguei no 880 No regional, né Tipo Basicamente Foi um buzz rolinho Buzz rolinho Com odd Show sem odd Com odd Com odd E aí, consagrado Energia 3030 Green Goste mais Hmm Provavelmente Sim Dá a primeira net Pra? Pra? Hum Virizio Quer conhecer o deck? Tem o Inakut Nos prêmios Ah, eu acho que não vai fazer muita diferença Virizio Virizio Já dá green Já dá green Pega aí Tem que ser outra green Com certeza E um estádio Talvez Não, pega outra net, netball Outra net Ok Partiu Energia do turno Sem energia do turno Ah, energia no Pode ser no buzz rolinho Passa Passei Estou suave Estou tranquilo Você pegou o Last March? Não Estava meio índiosos, né A galera estava com menos Ah, mas tinha uns caras com As mesas altas De Last March Eu Na quinta Sexta rodada Entendi Ah, eu Esqueci o óculos Meu olho está ardendo muito Pessoal Bebeu água, pessoal Já bebeu água hoje, meu Deus? Você tem que beber água, cara Cuidado da hidratação aí Já tem uma garrafinha aqui, pai Você fica tranquilo Show de bola A minha garrafinha está Fazida Infelizmente Olha o bicho vindo lá, ó Olha o periquito Do capeta Esse é o Esse é o Pica pau Do capeta Aí, tomamos o Marshadow, brother Eu tomei o Marshadow Eu tenho todos os jogos De todos os rodados Não, mas o cara ora O Odds É o que ele faz, né Por exemplo, o cara fez um curso, né De Pokémon CG Pegou coaching Pegou não sei o que É tipo assim, cara Você viu o Odds Você dá o Marshadow Sim É isso, hein Não é? É basicamente E na verdade Se tiver outro Pokémon No qual identifica Deck de controle Dá o Marshadow também True E pronto É isso Cara, ele não está tão bem assim Se você perder a moeda Se você perder a moeda e o cara ainda tiver dado um Steven Melhor ainda O cara deu um Steven no T1 Aí você já mete um Marshadinho E é isso aí Olha E agora? Bill Eu vou de Bill Eu vou de Bill Bill it E aí? Pra? Cynthia Por favor, né Meu Deus Eu ia implorar aqui Foi uma Cynthia na mão Meu Deus Preciso comprar carta Sweets? Ults? Ultraval, ultraval, ultraval Fiz energia no Viriza Ah, 30, 30, né, mano? 30 pra matar o Periquita ali? Não, coloca no... No Ropip? Não, não Ropip não faz sentido colocar, mano Pois é No Periquita, então, não? Coloca no Marshadow Melhor Tá bom Qual o rolê? Por que Marshadow? Não o Periquito Ah, porque o Periquita A gente já vem matando no GX Sem problema nenhum, velho Hum É true True Ah, e deu o GX Dois prêmios, né? É, dois prêmios Cinquentão de dano Porém, se For nocauteado Por esse ataque Depois é sete Energia de final Não esquece Pega três cartas do prêmio Ao invés de pegar uma a mais É isso? Sim Você conseguiu fazer isso Alguma vez na sua vida? Não Não, não Tipo, o deck não O deck não foi feito Pra fazer esse ataque Tanto é que tem um ring só Tomamos um Lost Marsh Pra nada Beleza E aí? Dá o... Ultra Ball Ultra Pelota Ahn... Tira o... O Blower e a Poção Ok Pega um... Não, não Boa Sol Pode baixar Da Cintia Tivemos um inscrito aí Sr. Jorge Ricardo Olha a bicho aí, velho Desliga no outro Buzz A bicho GX Olha aí Hoje é o dia da galera se inscrever João Batista Tá aí também se inscrevendo no YouTube O que é isso? Você tá mandando salve Tô mandando salve aí, galera João Batista João Batista Ele é... Ah, mano Não pode ser, cara O cara baixou o mil, velho Zaque O cara baixou o mil, velho Baixou o mil, velho Tinha que ter batido o 30-30 Era a nossa chance Você teria comprado dois prêmios O do Emolga E o do bicho E foi embora E aí você já começava a quest Pra bater o GX Pra três prêmios a mais Hã? De novo bateu o GX, né, parça? Não, mas aí a gente não teria batido o GX Teria batido 30-30 Trintou ali no Emolga Matou E matou o bichinho da frente Com a bicha Será que é com a Gnaga? Ah, se for é... Auto-win, é isso? Depende, mano A gente não pode zicar, né, mano? Porque sempre zica 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 o quê? Você não precisa de um Pokémon E uma energia pra jogar com esse deck? Só? Ou fazer um Pokémon em estágio 2? Não é os dois caminhos do deck? Tudo bem, mano Ou você faz uma zola e bate 30-30 Ou você monta o Vellum Plume no T2 A gente fala que é pra não zicar, pra não zicar, rapaz Entendi Aí essa mão aqui tá bem top de zicar, inclusive Tá não, na verdade Tá não Vai rolar molho, né? Humilde Essa deckbox do Dragonite, mano Onde o cara achou essa deckbox? Mano, o que que é isso, mano? Eu não sei não, é a boi O que que é isso, mano? O cara cura, mano E o cara nem tem outro Nossa, é na Ganadel É na Ganadel de um ganho Chega de bola Da hora, curti E aí? Bem louco Baixa a noiva aqui, o mosquito Na sopa de cogumelo Baixa, baixa Aí ó Entrou o mosquito na sopa de cogumelo E aí? Trabal No que? Tira a harica Vai pro lado Você acha bem inútil nesse partido? Não ajuda em nada Pode Dirija Feliz Eu nunca prazo, hein? Não, cara O cara é um monstro Viu? Ó, duas telas aí Você tem duas energias na mão Isso é bom, né? Vai Nas sete primeiras Acha um... Pode pegar a... Achei um sinal divino aqui As duas telas As duas telas As duas telas Tá god, tá god Agora sim Pode pegar duas energias Não, pega uma, né? Ou você quer pegar as duas mesmo? Não, já pega as duas mesmo Já tira do deck, né, mano? Tá bom Fog champs Coloca no viris E... Passa, ó Pode ir, senhor Rico smooth Rico smooth Manutenção Manutenção do Bill Vem no corredor É uma acrobike É uma acrobike Pra três Só que você tem que Antes de comprar as três Mandar a carta do... Na verdade é só o texto da carta do... Mano, mano Nada a ver o que você tá falando, pai Eu achei parecido Eu achei parecido Eu não posso achar parecido Pode Olhos abertos Olhos abertos Aquela música do Detonauta Rock Club Olhos albertos Olhos albertos E aí, agora? O cara fez o estádio só pra falar que suas bolas a tela era inútil O cara falou Broda, você quer energia? Pode pegar todo o turno Fica à vontade Dá um GX aí pra oito Usa o estádio Quebra a outra Energia Nice Liga no watch Bill Green Gear, Gear E agora, Moisés? Recuo e compra dois Qual a graça, Tio? Caramba Qual a graça? Qual a graça? A graça é, tipo, não fazer nada, sabe? Ah, mas tá só a voz Não tem nenhum recuo no deck? Nada? Você não tinha opção? Tem um switch Tem um switch Tem um, né? É, a criticância tá pesada Não, eu tô tranquilo E aí, a partir do próximo turno, em 130, você mata o deck do cara inteiro Mano, o deck do cara só compra Ele compra com a Crowbike Compra com manutenção Compra com o IB Já, já veio o No Hand É o No Hand, certeza A gente nunca fala o No Mão Mano, é, pois é Nem tem como lhe dar o Cyrus, parceiro Pois é, que Cyrus é esse? O que que... O que estás haciendo? O que estás haciendo, Rico? Dilgang? O famoso Leôncio Famoso Leôncio Surra de cauda Ou nevasca dupla Ó, vamos tomar Caralho Tô achando que vamos tomar Caralho, Leôncio Ele vai matar o Odd Não, se ele matar o Odd Ele é muito burro Ele vai matar o Odd Ele tá pondo, ele tá querendo fazer essa play Só pra matar o Odd Ó, descartou a boia Descartou a boia Do nada, né? Descartou a boia Caralho, meteu a Triple Energy Olha aí como vem Bush Energy Ou Energia Tripla de Aceleração De onde você vem e chama como? Triple Que? E só, né? É só, Triple É 3, véi Tripla, pronto Triple Vai, desgraça Não xinga não, caramba Isso não é slow play, não Vamos lá, cadê? Não tem um só vez Como não é, mano? Ele não tem mais ação, véi Vamos lá Viu? Ele bateu, cara Ele bateu, cara Ele vai matar o Odd Ele não pode ser tão assim, iniciante Aposto, toma paçoca Se ele não vai matar o Odd Olha aí Me deve uma paçoca Deus mio, muito burro E o Viriz ou tá top, hein? Como é que tá o Viriz? Tá top Beleza Pode ligar aí Dá o estádio Tira ou vai o plano Da green Pega outra green e o estádio prisma É isso, baixa o estádio, usa o estádio e bate Nossa Lâmina sensível O cara vem com surra de cauda Você devolve na lâmina sensível E aí? O meu Deus Vai, o Viriz é um monstro Viriz Ai, ai Cadê? Deixa eu já entrar Nossa, cadê? Cadê? Plays Plays Vamos lá Quanto é o Viriz? Vamos ver se ainda tem Viriz Viriz O poderoso 7,90 Você pode fazer tudo isso, hein galera Nesse momento 7,90 No site da Playground Não perca tempo Ainda com o cupom Tio Sam 5% de desconto Menos do que a jantinha Você pode ter aí um Viriz Se você for exigente O Full Art está 13,90 Aí é o dobro Aí é para quem pode E eu usei o regular, hein parça Você usou o regular? Você estava com o Full Art? Estava não? No treino? Não Regular, regular Eu cheguei no regular Pô, o grande Ito O grande Ito Não fez a boa? O que? O grande Ito Grande Ito Temos o pequeno Ito E o Ito Ito O Ito ficou com o Full Art? Não tinha o Full Art? O que aconteceu? É, o Ito estava com o Full Art Entendi Mas ele acabou dando uns emperrados Em obstáculos Na frente do tempo Entendi Olha aí Mulligan, top Foi o primeiro, né mano? Oh, você que já jogou Magic Você acha que tinha que ter regra de Mulligan No Pokémon CG? Tá, mano Até porque os caras acabaram de atualizar A regra de Mulligan do Magic, viu? Mudou E eu achei que mudou Para uma coisa interessante Ah, eu acho da hora A regra de Mulligan Se tivesse no Pokémon Ia ser top É porque agora Toda vez Você escolhe dar o Mulligan, né? No Magic Você não tem que ter o Pokémon Mas aí Cada Mulligan que você der Você tem que devolver uma carta Da sua mão Para o fundo do deck Entendi Então você compra Não gostou da 7 Embaralha Compra a 7 de novo Não gostou da 7 Embaralha Compra a 7 de novo Opa, agora eu gostei Aí então Você vai jogar com 5 Você deu duas vezes Pega duas Manda para o fundo do deck Fica com 5 na 9 Eu acho que ficou mais equilibrado Entendeu? Eu tiro um pouco do fator sorte Dessas partidas aqui Ah, meu deck jogou muito bem É... Perdi por um detalhe A outra meu deck jogou bem Ganhou A outra meu deck jogou nada Perdi 2x1 para o cara Mano, o que é isso que o cara está fazendo? Mano, é spread, né? Frenete Da... Hum... E ele vai bater Esse bicho aqui Ele tem as duas opções Um bate em... Um Pokémon com habilidade O outro bate mais tanto Para cada Pokémon com habilidade É isso? Essa partida você tem que jogar só de Valplume? Não Você joga só de BuzzFull Dá outra ball Tira um Pokégear em uma Hurricane Ok Pega um Buzz Peguei o Buzz Beleza É... Põe a energia no Buzz Da Cint Só passa Por que você vai jogar só de Buzz nessa partida? Ah, o deck dele é spread, mano Você joga só com um Buzz Dois Buzz Fica de boa acerola Pá Max, poxa Suave E se você fizer o Valplume Você desativa a Green Então Tem que ter Green Entendi Tudo faz todo sentido Tô feliz com a sua explicação Do eu aí Esse martelo Paciência Beleza Monstro O cara usa o mérito dele De usar esse martelo Pagou o recuo Põe a energia Não vai matar o Odd Fez o que bate 50 Pra cada Pokémon Que com habilidade Ou seja Bate zero Em determinado momento Dá a Green Pera, pera, pera Vem a Green Ah Switch Outra Green Eu acho que é da hora o Switch Não é ruim a play do Switch, não Ah, que eu ia É, é bom que Ativar, né Depois se ele matar esse Odd É da hora ele matar o Odd Ele perde as Counter Pode ser Dá aí o Switch Energia 30x30 Bate no Mano, isso aqui funciona no Buzz também, né O Yakult funciona em tudo, né Sim Aham 30 em K No Ivar Ok Isso é suave Esse joguinho é só jogar na calmota Na calmota? Só jogar tranquilaço De boa Olhando pro relógio, claro, né Pra não correr risco do empate Ih Ó esse aí, ó Esse aí mata você, viu Você lembra, né Bate 10 mais pra Nossa Olha o estágio que a gente cobrou Que legal Sim, foi top mesmo Já quer usar, inclusive? Hã? Já quer usar, inclusive? Já Já usa E você quer dar Green pra quê? Já dá Green Pega uma Net Ou pode controlar agora Não sei Pega outra Green Com certeza Não, mentira Pega uma Cerola A gente já tem uma Cerola, né? Sim Ok Beleza Bate É, dá pra baixo estágio Cura do Busta Vai deixar matar Oat Por mim, sim Ah, deixa Foda-se 30 no Não, começou Termina, não? Tem 70 Começou, termina Começou, termina Começou, termina Começou, termina Beleza Esse trem tem 70 Se tivesse 60 até Porque isso aqui Bate 10 Mais 1 milhão Pra cada contador de dano Que você tiver Sim, tô ligando Acho que ele não achou o estádio Falou, não é possível Vou perder 3 turnos Bom, é isso Já estamos 3 a 0 No turninho aqui De boa A galera olhou pro deck Falou, é É isso, né? Isso aí é o que? Zapdos, né? Finalmente Zapdos Zapdos, Girashi Marshadow É pra isso aqui Que seu deck perde? Eu ganhei de 1 Salve, Torres Foi pra ele que você ganhou Foi dele que você ganhou Foi, foi mó injusto Foi injusto? Foi Essa mão aqui Moisés, hein? Moisés José Davi Se a gente tivesse Outra netball Qualquer coisa Ah, picarones Ih, caralho Achamos aí E aí? E aí? Dá outra ball Tira a poção E o Harry Candy A poção Yakult Ou a poção mesma? O Yakult Yakult Pior que o Yakult É uma poção também, né? Sim Pega o Oddish Você sabe que vai morrer, né? Não vai, pais 30 é 30 Você tá achando que esse Oddish não vai morrer Nesse turno contra as árvores Eu tenho certeza que ele não vai morrer Amém Não quero o Gorá, amém Amém, não Você mandou um Torime Mano, já pensou se ele é visionário Ele dá uma lêle pra Green, saca? Aí ele pega Green Estádio Mano, ele não pode dar Green, cara Porque ele não tem Agora Ah, é verdade Mas ele não tinha lêle, entendeu? Você faz rápido O proponente não vê Nossa Se ele pegar Eita porra Ele pegou o eletropoder E agora ele vai dar um switch Escape Hope, peguei Se pegar Escape Hope O J3H não é legal, não Não pegou Mars é do Mas ele já tinha na mão Ele vai dar Marshadow em você Mars é do E você não tá tão bem não, viu? Sem Marshadow Você tá aí comemorando Mas não tá não Eu não sei nem se ele usa Jotu Cetil vai o plume, velho E aí O que ele pegou? Deden Deden Só metendo o bicho aí Só o prêmio Já tem mil prêmios no banco dele Deden Deden Isso Faz mais atacando Não, mano Ele não vai matar o Orch Não tô acreditando, cara Mars é do Mars é do Ele não para Estádio corda de fuga No Mars é dele, ele achou Ó Passou Passou Gui, 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 gui Ah, doce raro e o quê? Ultraball, ultraball Não, ultraball não pode ser a NET não Ali já? A NET só busca básico Não sabia dessa novidade E aí? Ah, ultraball, né? No quê? No sol E? No Energia Você acha que o cara vai conceder e vai ser mais uma partida que a gente não vai encerrar? Nesse momento o cara vai recolher já? Não sei Eu não tô tão confiante, não Ele ainda pode dar o GX Pai, então a gente precisa dar o GX do Do Irizion, talvez Quer dar 30 em quem? No... Mano Caron? No Gerashi Ó, GX você compra dois já nos altos Se der tempo, né? Sei lá, 260 Ele perdeu dois eletropoders pra nada no turno passado, né? Tomou o Gusmo aí, eu gostei, hein? E agora? O cara tem seis básicos E aí? Vai a bomba do quê? Gusmo, Gusmo, Gusmo O cara manda um mega marchando assim do nada Tipo, mega marchando Passou, 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 passou Passou, a energia não vai, o plume vai, né? Mano, pera, mano, eu tô preocupado Ah, e aí? Baixa o watch Baixei Dá o... isso aí, Anete Virizion Virizion? Virizion Peguei Ó, já tem seis prêmios no banco, viu? Cinthia, cinthia Sem energia Hã? Sem energia, beleza? É... Baixote Vai, 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 vai Passa, vai, 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 vai Passa, vai Nossa Que lindo Vai, Jesus Vai, Jesus Vai, Jesus Ô, ele pode ter o capacete, mano Pode, mano Ele põe a toca ninja lá e aí Mas você tem o fieldblower, não tem? Tá em algum lugar aí Fieldblower Buscável pela green O que que ele pegou? O que que ele pegou? Um... Um guzma? Não, cê é loiro Deus me dibre Ele pegou um guzma, eu acho Não, mano, que guzma Foi demais Noooos O que? Você tá saciando, cabrão? Não sei, mas tá com muita cara que não vai matar e vai te lancer, ó Meu Deus, o que é acesso? Mano, se ele tiver o capacete, ele merece ganhar, certo? Certo, certo Se ele tiver o capacete, ele merece ganhar Então, faz aí o headcan Teteou, né? Teteou, mereceu É, dá a cerola Sabe o virizion Energia no virizion GX 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 Sabe o virizion E o watch Teteou, merece Vai que vai Esse é o combo do virizion Passou Aí tá da hora Vai, energia no ano, bicho Passa Não, mano Dá BIL, velho Que que é isso, cara? Por que que você quer dar o BIL, velho? Porque você pode dar BIL A gente só tem que pôr energia Tô no turno agora BIL, mano Tá bom, filtrava Tá tudo bem Já achava uma green Não pode dar green Pra você descartar É, mano Acho que ele assinou Aí, tem energia no turno Nem preciso do BIL Mas vou dar o BIL Você quer dar o BIL? E aí? Quer pegar o que com o BIL? A green? Flower Green Green, green, green Boa, rapaz Você liga energia e vai que vai É só pôr energia, velho E passar Não tinha mais o que fazer Mano, se ele tiver capacetolas Ele vai ganhar o jogo Nossa, que pena Você quer matar os ápidos? Ou matar o... Não, mano A gente precisa matar o Pikachu, velho É sério, velho Você tá preocupado com o Pikachu Tem que matar o Pikachu, mano Então energia no banco e Guzman Guzman Volta aqui, Pikachu Não E tira o... Da Blower, da Blower Da Blower aonde, mano? Do Skate, mas Não? Com a Toca ele já ganha É, mas aí você não achava outro, entendeu? Não E agora ele ainda vai ficar, sei lá Se ele é cara com uma coisa Corou, ficou outra coisa Dormido, 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 dormido Nem era melhor ficar dormindo, velho Eu acho que era, mano Como assim era melhor dormir? Que mierda, que mierda Por que que o Confuso não era melhor? Acabou os Guzman, né? Três, não é possível Até quando vai ter esses Guzmas? Agora virou o famoso passo, né? Olha lá, comprou o passo Passam 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 Topo do deck Já separa a mão pra um lado Assim, da mesa Contei O meu tem 25, parceiro Qual foi? Ah, agora é só É isso Fica falhando o Geraspe Não pode xingar Meu Deus Nós somos todos Friend Family aqui, ó Um canal gospel Caramba Cara, tá Fazido abençoado É agora É isso É isso É isso É isso Você cansou? Até a gente pegar a bad match A gente vai ficar aqui ganhando todas Ah É isso, né? Tá de boa, né? Já Sopa de cogumelos Com mosquitinho na sopa Show Teteado aí Pô, aí jovem É isso, né? É uma pena, né? O senhor poderia ter feito um top 8 lá Eu teria ficado feliz Confesso Ah, mano Mas o pareamento do Day 2 Foi só o crime, velho Mano, mas assim Independente de ser só o crime Quando você passa bem O que eu não aceito é Mano, como que você fica em 33, velho? Pra que ficar em 33, mano? É só ficar entre os 32 Fica em 50, tá ligado? Sabe? Ninguém se importa Mas, tipo, fica em 45 33, velho? De 32? 32 ganhava quanto? Mil reais E o 33? Zero Que minheta! 31 mil 30 mil 29 mil Todo mundo do 32 pra frente Mil 33, zero E sabe quanto que ganhou? 52? Zero Aí você fica no 33 Ah, Moisés Aparelhamento Tem hora que é Ó, quem tá online Só os fera Tio Sam Lucas Pedrosa E Leandro Pringles Full Playground Leandro Pringles É o mais top de todos Mais topzera Bom, jovem É isso aí Muito obrigado Vambora, né? Tô feliz aqui De ter gravado seu deck Com você Quase que eu gravei seu deck com o Adam Mas tô muito excelente De ter gravado com o senhor Nice E a gente fez 4-0 Show de bola Feliz Parece que o Modesto Achou o fone dele Parece que o Modesto Achou o tempo na faculdade Então a gente vai gravando aí Na medida do possível Então Deixa o seu like nesse vídeo Pro YouTube recomendar Pra mais pessoas interessadas Sobre Pokémon do CG Pra quem não gosta também De Pokémon do CG Ficar vendo o vídeo lá Vai mostrar pra todo mundo Entendeu? Vai parecer que a gente Anuncia no Google Ads Quando você dá like Acontece isso Você divulga o Pokémon do CG Entre Sei lá Barreiras aí Atravessa barreiras A gente divulga esse jogo Tão maravilhoso Tão amado Por todos nós É isso Deixa o seu like no vídeo Por favor É isso Senhor Gabriel Modesto Muitíssimo obrigado Pela sua participação Fiquem com Deus Aquele abraço Mais um gameplay Com Elos Inquebráveis Quer falar alguma coisa Quer mandar um abraço Pra alguém Que eu não vou conhecer Mas você vai falar O nome dela E vai ser um nome engraçado Não Não quero mandar pra ninguém Não Pra minha mãe Pra minha mãe Que fez aniversário Sua mãe fez aniversário É isso Então Feliz aniversário aí Tia Tamo junto É nóis É nóis Valeu demais Fica com Deus galera Brofish nos braços Pra encerrar Faz o Brofish aí Tamo junto Valeu Brofish